Fala pessoal, tudo certo? Eu sou o Gabriel E eu sou a Shirley No vídeo de hoje nós vamos jogar mais um episódio de Toca Life World E hoje é atualização de Halloween Hoje não é atualiza... Tem um bicho aqui, Gabi E não é você Ah, bom Quase que eu engulo ele, gente Já pensou? Na hora que fizer assim pra puxar Olha lá Vai engolir Pegou? Não Tá, o Halloween, quer dizer, o Toca Life lançou uma atualização Aí eu fui lá, conheci toda a atualização, Gabi Montei a casa com tudo que eu achei legal ali E eu quero mostrar pra você e pra você que tá aí assistindo É uma casa especial de Halloween? Mais ou menos Como mais ou menos? Mais ou menos, porque assim, a casa a gente já tinha Já O que é especial? Ah, eu deixei a noite pra dar um clima, tá? Um clima de Halloween? Que é essa casa aqui em cima, no topo da colina Que tem até uma lua ali em cima, tá vendo? Tô vendo, uma lua com a luz desligada, parece Desligada Então, é ali a casa Essa casa a gente já tinha Então foi lá que eu montei Porque ela é a casa ideal E eu vou mostrar pra você por quê Eu vou ficar de olho fechado, Xi Porque eu não quero estragar a surpresa Ah, então, peraí Fica de olho fechado Ninguém vê ainda, gente Como assim ninguém vê? O pessoal tá vendo, Xi? Tá vendo, mas não mostra Gabi, não mostra Ah, tá Pronto, pode abrir o olho Um, dois, três e... Tcharam! Eu tô aqui com a minha roupinha de Halloween, hein, Gabi? Ah, que bonitinha essa roupinha Nossa, você emagreceu, hein, Xi? Tá parecendo os ossos Só os ossinhos Gabi, olha o que que vem Essa árvore aqui, ó Essa árvore seca Ela é uma árvore da atualização Olha aqui, ó Que legal Você pode colocar onde quiser essa árvore? Essa pedra aqui também As folhas secas também Que legal Aí eu coloquei ali os túmulos que veio Que é pra dar um clima de Halloween Lá veio o Gabriel de novo com essa musiquinha Agora, olha isso daqui, Gabi Tá vendo essa máquina fotográfica que eu deixei aqui em cima? Tô vendo Eu vou tirar uma foto sua Tá, posso fazer uma pose? Diga a X Isso Vai ficar igualzinho, quer ver? Ah, peraí, vou tirar outra Ah lá, ficou igual, ó Você Não, peraí, vou tirar outra Ah, você Aqui Saiu igualzinho, entendeu? Nossa, eu não sou assim não, hein, X Aí você vai tirando, Gabi E não tem mais fim não, ó Cada fotinho que vai tirando Sai uma coisa diferente É de um jeito Ó, o fantasma Vários fantasmas Ah, que da hora Disco voador Tá vendo? Aham X Esse negócio aqui Olha, isso aqui é muito legal Isso daqui você toca nele e ele mexe Ah, que bonitinho Ah, que bonitinho E aqui também, ó A caveira A caveira acende E fica soltando uma fumaça Dá pra colocar na cabeça? Não, nada de pôr na cabeça Ah, mas ia ser legal, ó Não, não, não Olha lá, quando você põe ela no chão, ó Ela solta sua fumaça Você tá vendo a fumaça? Tô vendo Muito legal, muito legal Aqui tem outra caveira que eu coloquei Uma verde limão Ah, que legal Eu quero entrar aqui Eu posso entrar? Pode fazer aqui Com licença Tac, tac, tac Do de casa Aqui a gente atravessa a porta Tac, tac, tac Ah, é só entrar? É, vai, vai Obrigado, Shirley Obrigado por me chamar Eu queria muito conhecer Dentro da sua casa de Halloween Nossa Que casa suja Não, cuidado Vai cair no buraco Que buraco? Ali tem um buraco Por que você fez um buraco ali? Não foi eu que fiz A casa já está se danificando Entendeu? Gente, mas é uma casa quebrada Ou é casa de Halloween? Gabi Olha que legal essa parte também Aqui, ó Vem essas sujeiras Vem esse recorte da tela Nossa Essa coisa aqui, ó O buraco também, tá vendo? Aham Teia de aranha Eu coloquei aqui assim, ó Tipo uma teia de aranha Dá pra deixar a casa com um aspecto bem assustador Eu vou até ligar aqui, ó Pra ficar soltando fumaça ali por cima Enquanto essa fumaça fica saindo Você pode fazer Tá, tá Olha aqui, ó Balinhas Tá vendo que elas têm, ó Gostosuras ou travessuras? Exatamente, ó É um vampirinho lá atrás Um olhinho e uma carinha triste Come Ela é azeda Ah, achei Ela é azeda mesmo E o que que acontece? Olha lá Esse daí são bolachinhas de fantasma Bolachinha de fantasma? Não, eu ia misturar as coisas Não, você põe no chão Bolachinha com fantasma com a balinha Será que acontece alguma coisa? Acontece Vira bolachinhas com balinhas Ah, tá Só isso mesmo E como eu não comi ainda É a minha vez Você gosta? É azedo A minha era doce Então vamos Prossigamos aqui na minha casa Eu tenho só uma dúvida Você passou por aqui gripada? Por quê? Porque, ó Tô vendo Arranho aqui, 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 aqui Não, não é arranho não Eu não vou tocar na sua casa Eu vou embora Pode vir, pode vir Parece meio tenebroso essas coisas E nojento, né? Mas eu vou te mostrar já De onde tá vindo essa sujeira Não se preocupe Tem certeza? Aham Porque aqui você derramou Derrubou suco de uva É Mais ou menos, né? Chegando aqui Olha o que eu já coloquei ali na parede Turn back now Turn back now Turn back now Aham Sabe o que significa? Sei Turno... Não, retorne agora Volte agora Ah, não pode ultrapassar aqui Tudo bem Eu respeito as leis Então eu vou voltar Não, vem aqui Eu tô te combinando Pode, Xi? Pode Olha, sacos de... Não, deixa esse lixo aí Eu vou levar embora Porque essa casa tá muito suja Deixa o lixo aí, menina Olha essa chave Nossa, que da hora Ela tem um descovador Descovador na ponta Que acende a luzinha e tudo Aham Aí olha esse banheiro, gado Xi, você deixou esse banheiro assustador também Olha lá você no espelho Espelho, espelho Caramba, que da hora, amor Você viu que legal? Como que você fez isso? Você só tocou nele? Só tocar Toca, life Aham Você toca no espelho E é isso que acontece Não é legal? Que louco Você pode ficar até hipnotizado Pode, pode ficar hipnotizado Olha essa placa de fantasma Ah, no placar de fantasma Significa então que nessa casa tem É, acho que sim Me acompanhe Que você vai ver Xi, esses lixos não são radioativos? Não, provavelmente Não são perigosos? Provavelmente E tudo bem ficar aqui na sua casa? Aqui nessa casa sim Porque essa casa é radioativa e perigosa Ô Gabi Olha essa parte Que incrível Eu não sabia que você tinha um filho Que filho? Um filho novo Não Olha Não, você não sabe O quê? Como que faz? Você é muito intrometido, hein menino É meu boneco de ventríloco Oi, Gabriel Tudo bem com você, Gabriel? Não, é assim que faz? É assim Você não tá vendo Que sou eu que tô falando Eu tô vendo sua boca mexer Não tá Então você não olha pro boneco Em vez de olhar pra mim Mas é porque ventríloco Ele fala Mas a boca não mexe Eu vou te mostrar como é que faz Ai, Shirley Não, tá errado Tá errado Ai, tudo bem com você, Shirley? Ele não tá mexendo a boca Você tem que subir e soltar Ai, Shirley Eu não encho a roca Que eu tô ralo Mas aqui embaixo Tá fazendo assim, ó Não, é só não ver aqui embaixo Ah, então É só não ver a minha cara E olhar pro boneco Você não sabe nada Que você deixa o boneco aí Então eu vou jogar fora Não, vou jogar fora você Shirley do céu Pega o repelente Por quê? Que perigo Ih, tava no meu pé Ao ponto de picar a minha perna Eu virar o Homem-Aranha Não, por favor Não, por favor A rosa dentro de uma caixa Tóxica Sim, não é legal É, mas é melhor não mexer Por quê? Porque pode ser perigoso Ai, não dá Olha lá Ah 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 Que legal Dá pra colocar as coisas dentro dela Gabi Eu posso ir dentro dela? Não, acho que não Eu posso comer ela? Não, provavelmente não Ah Por isso que eu queria comer ela, Gabi Não sei Olha, parece um slime Olha esse painel que já vem completo Várias coisas assim Como se fossem umas teorias de conspiração Por exemplo É, você andou estudando coisas aqui Sim Posso te chamar de detetive do sobrenatural? Sim, é isso que eu sou Precisamos de um nome pra você Eu sou a... Caçadora de monstros Peguei! Eu não sou um monstro Eu sou boa, né? Caramba, Shirley Então você é uma caçadora de monstros? Isso aqui foram as pistas que você foi encontrando? Sim, sim Aqui dentro do Toca Life, Gabi Olha, tem alienígenas ali marcado Tá vendo? OVNI, fantasma E também tem ali aquele... O... O pé grande lá O... O abominável homem das neves? Não Esse daqui é o abominável homem preguiça Ele é muito pior que o abominável homem das neves? Não, ele é bonzinho Ele é... Super legal, de boa Ah, é? É Poxa Ah, tá Agora, olha essa cartinha Abre Parece nada, né? Parece E olha lá o que que é É... É uma figura sorrindo, só que suja Alguém pôr o nariz nesse papel E olha esse Alguém... Cheio É, provavelmente Ah, acho que fui eu mesma Isso Aqui também veio essa mala, Gabi E vem esses... Shirley, você sabia que isso aí, de repente, pode ter superpoderes? Pode ter? Não pode? Porque são coisas brilhantes Um é azul, outro é rosa Eu acho que pode ser um superpoder Dentro de uma maleta misteriosa? Isso é verde, não é azul Pois é, pode ser superpoder Cuidado! Que foi? Vai derrubar a maleta no buraco, gente Todo buraco... Não pode derrubar isso aqui também, não Agora, olha o que eu vou te mostrar De onde era essa... Essa gosma verde É disso aqui Shirley? Meu Deus Shirley? Shirley... É só o tanto que eu consigo segurar a minha respiração Gente, e você não saiu de lá? Posso colocar outras coisas lá dentro Ah, dá pra guardar qualquer coisa Dá pra guardar coisas Dá pra... Inclusive... Aqui, ó Eu tinha colocado isso daqui Porque eu achei que tinha ficado bem assustador Ficou mesmo Né? Ficou super assustador Parece até que essa casa tem um fant... Meu Deus, Shirley Shirley Tem um fantasma aqui em cima de você Socorro! Quando grita, ele não gosta Socorro! Isso E se fugir, ele vai atrás Isso Fica bem quietinho, tá? Agora, eu não vou te contar Que isso daí foi feito com lençol Vem! Ah, com lençol Então não é um fantasma de verdade? Não, não, não é Ele tá aí só de enfeite, Gabi Que legal, Chi Se eu conseguisse pegar ele, eu ia fazer... Ainda bem que você não consegue, né? Agora, entra aqui no meu quarto Tá, com licença Ai, olha o meu bichinho de pelúcia Que fo... Que estranho Ele tem duas cabeças Que assustador E também tem esse aqui Para! Caramba, Chi Você tem uns bonecos assustadores aqui Eu gosto de deixar eles assim na luz Pra ficar mais assustador Ah, fica legal Né? Divertido pra contar histórias Chile, você tem a espuminha da alegria De fantasma Tenho Que legal Espuma é pra... Que legal, que legal Não pode gastar Não, não gasta tudo Porque... Não, eu posso fazer... Se você gastar tudo ainda A gente não tem como enfrentar os fantasmas Como é que enfrentar os fantasmas? Você falou que era de lençol aqui Não, aquele é de lençol Ah, então... Mas é pra enfrentar os fantasmas verdadeiros Você não falou que tinha fantasma verdadeiro aqui, não? Chile Não, não tem Meu Deus Não tem Aqui não tem Mas pra enfrentar o quê? Você não tem? É, eu nunca vi um, na verdade Sei Mas diz que existe Você tá precisando de ajuda Isso daqui é só um arzinho, Gabi Alfa Entendeu? Legal, legal demais Eu amo Eu gostei dele Aí tem um caderninho de OVNI Tem um lapisinho aqui Olha esse pote aqui demais Tem um morcego lá dentro Você tá zoando? Tem um morcego? Tem um pote de olhos também Você pegou um por um? Uhum Meu Deus Vou chamar as autoridades Mas é de doce Cadê no celular? É doce Ah, que susto Gente, você tá muito assustado Não, é que eu não sei Não sei o que é verdade O que não é Olha a minha mochila Que legal Que da hora Tá vendo que ela tem coisa de ETs e tal Ó, o visto Aham Essa casa, Gabi Ela é uma casa toda projetada Pra parecer uma casa de terror Desligado Ligado Desligado Ligado Desligado Ligado Desligado Tá, 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 chega Legal Mas é tudo uma grande brincadeira, entendeu? Entendi A gente pode contar histórias aqui de Frankenstein, por exemplo Aham Pode fazer uma outra historinha de Halloween Então Dá até pra pegar a lanterna e começar a contar histórias Ainda bem que o vídeo tá acabando Não vai mais cantar essa música Escreve aí nos comentários, pessoal Que história vocês querem que a gente conte aqui nesta casa É isso aí Muito obrigado, família Gachi Por assistir mais esse vídeo Não esquece que amanhã tem mais, hein? A gente se vê no próximo Tchau 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 Tchau